No vídeo de hoje eu vou te mostrar 30 soluções idiotas para problemas do seu dia a dia. Começando por... Muitas vezes quando você está comendo chips, todo mundo tem dificuldade para deixar os chips em pé para poder dividir com os amigos. Então uma solução simples é simplesmente pegar a base dos chips e afundar ela para dentro. Dessa forma, quando você colocar os chips na mesa, ele vai ficar em pé. A próxima solução vai te ajudar a comer um bolo, sem sujar pratos e sem precisar de talher. Eu abri a gaveta da minha casa e adivinha? Não tinha nada. A ideia é simples, a gente vai usar simplesmente uma taça. E nós vamos usar ela própria para poder partir o bolo desse jeito aqui. Nossa. Além do corte ficar perfeito, nós temos um lugar perfeito para poder comer o nosso bolo. Uma das minhas maiores dificuldades é na hora de descascar um ovo cozido. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica infalível que eu sempre uso quando eu quero descascar os meus ovos. Primeira coisa é dar uma trincadinha nele. Depois disso nós vamos pegar um pouco de silver tape e vamos enrolar a nossa fita no ovo desse jeito aqui. Agora, se a gente for tirar a fita, olha a casca saindo. Olha a casca saindo perfeitinho. Ó, mano do céu, tá dando muito certo. Demorou, mas eu de fato consegui descascar todo o ovo usando apenas silver tape. Todo mundo sabe que pizza do dia anterior é a mais gostosa. E uma maneira rápida e fácil de esquentar a sua pizza é usando ferro de passar. Lembrando, não repita isso em casa. O ferro é muito quente e só pode ser usado por um adulto. Repara que a pizza tem um formato triângulo. Por coincidência, o mesmo formato do nosso ferro. Agora é só esperar alguns minutos que a nossa pizza vai estar perfeita para comer. Sabe quando você está deitado na cama vendo alguma coisa e sem querer o seu celular cai literalmente da sua cara? Eu tenho uma solução que vai acabar com isso de uma vez por todas. A primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar a capinha do seu celular. E com uma gominha você vai literalmente passar ela dentro da capinha e colocar o seu celular por cima. Desse jeito. Sendo assim, é só você enfiar a sua mão aqui dentro, que além de não atrapalhar na tela, o seu celular vai ficar bem preso. Uma coisa que todo mundo sempre tem medo quando vai abrir o lanche na escola é do seu suco de caixinha vim sem canudinho. Quando isso acontecer, a solução é bem simples. Basta pegar um pouquinho de cotonete e corta as cabeças de algodão. Dessa forma o cotonete vira o seu canudinho. Com certeza você aí de casa já passou pela situação de estar chupando um chiclete e o gosto dele acabar. O seu problema acaba hoje. Esse chiclete, por exemplo, o gosto acaba relativamente rápido. Quando o gosto do seu chiclete acabar, simples. Reponha o sabor com um pouquinho de suco em pó. Sabe quando você acorda de madrugada querendo fazer aquele miojo, só que o fogão não tá funcionando? Pois é, dá pra fazer miojo na misteira. A ideia é simples. Nós vamos literalmente esquentar a nossa água aqui dentro. Com a nossa água já quente, eu vou mostrar pra vocês uma outra forma ainda assim de abrir miojo. Miojo você abre assim, você pega aqui no meio e ó. Vamos torcer pra você que dá certo. Agora o quinoa já tá molinho, é só colocar o nosso tempero. E olha só a consistência. Uma solução pra você que não come frutas e deixar as frutas mais gostosas é simples. É só mergulhar na Nutella. Uma solução que muita gente me pergunta é porque sempre que você tá comendo salgadinho, a sua mão fica toda cheia de farelo. E uma forma de resolver essa situação é com hachi. Dessa forma fica muito mais prático, eu nunca sujo as minhas mãos. Ah, que foda. Com certeza quem assiste muito vídeo no celular já reparou que quando deita, você quer colocar o celular na direção do seu olho desse jeito, mas você tem que ficar segurando. E ele toda hora cai. Isso aqui é uma coisa que me irrita demais. E essa solução é simples. Silver tape. Coloquei umas silver tapes aqui e aí é só a gente colocar aqui. Juro, mano, vocês não tem noção o tanto que isso aqui é bom. Essa solução é pra você que tem preguiça de sujar os pratos na hora que você come. Basta usar papel filme. A gente pega o papel filme, passa por cima do prato desse jeito e agora é só servir o seu prato. Quando você acabar de comer, é aí que a mágica acontece. Basta tirar o plástico filme e olha só que maravilha, mano. O prato tá literalmente intacto. Sabe quando você tá frequentando a academia e tem vontade de aumentar os pesos, mas você não consegue? Eu tenho a solução. Esse peso, por exemplo, ele é muito pesado e eu não consigo fazer mal uma repetição com ele. Porém, se for debaixo d'água, eu consigo. Sabe quando você quer gravar um vídeo com aquelas GoPros da cabeça ou alguma coisa em câmera em primeira pessoa? Mas você não tem uma câmera pra fazer esse tipo de vídeo? Eu tenho a solução. Basta ter um celular e uma capinha. Eu vou pegar a capinha do nosso celular e vou colocar por dentro da blusa desse jeito. E vou literalmente encaixar o meu celular dentro da capinha por cima da blusa. Dessa forma, eu tenho literalmente uma câmera presa no meu peito. Olha isso, mano. É literalmente uma câmera em primeira pessoa. Só o áudio que deve ficar um pouco ruim. Mas pra fazer aqueles vídeos pegando coisas, por exemplo, desenhando em primeira pessoa, é muito útil. Né, Larissa? Vou te ensinar agora uma forma de você conseguir esconder e camuflar o seu sorvete no meio do congelador pra ninguém tomar sem você saber. A ideia é pegar o seu sorvete e fazer uma pequena caminha de papel alumínio. Com a caminha feita, nós vamos literalmente jogar um pouquinho de feijão aqui em cima. E agora é só tampar e deixar na geladeira. Se alguém tentar pegar o seu sorvete, com certeza vai pensar que é feijão. Muita gente tem preguiça e não gosta de passar protetor solar. Mas eu pensei em uma solução que com certeza vai facilitar a minha vida. Além do protetor, nós vamos precisar de um desdourante desses rolons. Agora a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar essa bolinha daqui. Dá um pouquinho de trabalho tirar essa bolinha, mas aí a gente guarda o desdourante pra poder usar depois. Com o desdourante vazio, agora a gente vai colocar bastante protetor solar. Agora é só colocar nossa bolinha no lugar e pronto. É uma forma bem mais fácil de passar protetor solar. Comer pipoca e assistir qualquer coisa no celular é sempre um problema. Porque quando você tá vendo a tela do celular e quer comer a pipoca, você tem que parar o que você tá fazendo pra comer a pipoca. E além de deixar a sua mão suja, você para de ver o que você tava assistindo. Pra resolver esse problema, basta simplesmente virar um moletom ao contrário, desse jeito. E aí o seu capuz vira o saco de pipoca. Ai, como é que eu não pensei nisso antes? Tava a fim de comer um ovo e infelizmente o fogão da minha casa parou de funcionar. Vou então mostrar pra vocês que é possível fritar um ovo no calor, literalmente, do sol. Vamos colocar o nosso ovo. Olha, mano, tá tão quente o sol que só de eu jogar o ovo já deu pra dar uma crosta ali. Vamos deixar esse ovo um tempinho aqui e vamos ver se realmente vai dar certo. Mano do céu, o ovo realmente tá fritando. Ou seja, se o seu fogão estragar, dá pra fritar um ovo no calor do sol. Sabe quando o seu tênis fica desamarrado e você tem muita preguiça de abaixar pra poder amarrar ele? Essa situação aconteceu comigo agora. Meu tênis tá desamarrado e a solução pra amarrar ele de volta é simples. Balançar o pé loucamente. Vamos balançar o pé então bem rápido em 3, 2, 1 e... Olha isso, caraca, deu certo. Mano, eu tô de cara. Quando eu pensei a solução eu não sabia que ia dar tão certo. Sabe quando você quer fazer aquele misto, mas a sua misteira não tá mais funcionando? Basta usar ferro quente e alumínio. Com o seu misto pronto, a gente vai simplesmente enrolar ele aqui, ó, no papel alumínio. Muito bem enrolado, tá? Desse jeito aqui. Agora é só literalmente colocar o ferro aqui por alguns minutinhos e a nossa ideia é o misto ficar bem gostoso. Vem pra eu esperar isso aqui esfriar um pouquinho. Dá uma olhada só no resultado do nosso misto, mano. Olha o que eu já dei retendo. Olha a cor. Caraca. Entrar no banho num dia muito frio sempre é uma tarefa muito difícil. Pra resolver isso é simples. Use roupa de frio. Dessa forma você não sente frio até o momento exato de entrar no chuveiro. E quando você entra no chuveiro, a água tá quente e resolve os problemas. Ai, gente, como é que eu não pensei nisso antes? A próxima solução é uma solução que não tem muito sentido. Mas eu vou ensinar pra vocês como fazer uma moeda girar extremamente rápido usando apenas uma pilha. Aí nesse truque é muito simples. A ideia é que eu basicamente tenho que colocar o meu dedo na ponta da pilha e quando eu chegar com o dedo perto da moeda, ela vai começar a girar sozinha. Vejam e aprendam. Se você acreditou que isso realmente é verdade, você caiu na pegada. Vou te ensinar como fazer isso, que é uma edição super simples pra você periturar todo mundo que você quiser com um vídeo super legal. O lance disso aqui é simplesmente um vídeo no reverso. Ou seja, eu faço tudo ao contrário e depois quando eu coloco qualquer programa de edição e inverto o vídeo, fica desse jeito. Na verdade, eu simplesmente giro a moeda primeiro e quando ela estiver quase parando, eu começo os movimentos desse jeito aqui, ó. Tá quase parando. Eu finjo que coloquei o dedo. Quando a moeda para, encosto na pilha e volto pra posição que eu quero parecer que o meu vídeo começou. Próximo truque é quando você quer comer um chocolate, mas não quer colocar a sua mão nele. Pra isso, nós vamos usar uma esteira de academia. Essa esteira foi totalmente esterilizada. A ideia é que quando a gente liga a esteira, eu consegui acompanhar e comer todos os chocolates. E óbvio, não repitam isso em hipótese nenhuma. Qualquer equipamento de academia usado de forma errada pode causar vários tipos de danos. Vai, Larissa, pode chegar ao chocolate. Nível hard! Infelizmente, meu sensor de ré-frago recentemente, eu vou mostrar pra vocês a solução que eu tenho usado pra continuar andando com o carro com segurança e estacionar sem bater ele acidentalmente. Eu comprei esse frango. E esse vai ser o meu novo sensor. Colei, inclusive, três frangos, porque a gente tem uma tripla proteção. Vou agora mostrar pra vocês a eficiência disso. A próxima solução é uma forma de fazer pipoca quando o seu micro-ondas não tá funcionando. Basicamente, eu vou fazer pipoca usando chapinha pra cabelo. Lembrando que pra manusear isso aqui tem que ser uma pessoa maior de idade, porque isso aqui é muito quente. Basicamente, a gente pega o milho, coloca dentro da chapinha e fecha. Agora é só esperar a mágica acontecer. Mano, deu certo! Olha isso, mano! A gente realmente conseguiu uma pipoca. Todo mundo tem muita dúvida e muita dificuldade pra separar a gema da clara do ovo. E uma maneira muito fácil de separar a clara do ovo é usando uma garrafa pet. Basta apertar muito bem a garrafa e encostar ela bem aqui assim na gema. E a gente, aos poucos, vai soltando a garrafa. Olha só. Nossa! Perfeito! Dessa forma, eu tenho a cara de um lado e a gema do outro. Isso aqui é uma nota de 10 reais. E essa nota tá mentidamente muito amassada. E eu tenho uma solução pra gente poder consertar ela. Basta pegar a nossa chapinha e passar na nota muito rapidamente pra não queimar o dinheiro. Porém, o dinheiro vai ficar literalmente novo em folha. Olha isso, mano. A gente pega aqui, segura e ó. Mano, olha isso. Retinho. É como se a nota estivesse nova, velho. Caraca! Tá aí. Uma forma de deixar o nosso dinheiro que tá todo amassado completamente novo de novo. Todo mundo alguma vez na vida já passou por uma situação que é tomar um refrigerante. Mas acidentalmente deixou ele ficar bem balançado. Se eu abrir esse refrigerante depois de ele ter caído no chão, isso aqui acontece. Nossa, meu Deus! Nossa Senhora! Eu vou te ensinar uma solução pra resolver esse problema. Basta a gente abrir o refrigerante debaixo d'água. Vamos lá! Três, dois, um e... Não é saído pra ninguém que às vezes a pasta agarra e fica extremamente difícil de tirar a pasta na nota escoma a dente. Então, uma ótima solução é com o carro. Eu vou colocar minha pasta de dente aqui embaixo e ver a mágica acontecer. Vamos acelerar o carro, então. Uma coisa que me incomoda muito é quando eu vou comer qualquer lanche. Eu tenho muita dificuldade pra conciliar a batata com o próprio sanduíche. É muito difícil segurar três coisas com duas mãos, então. Por isso, eu vou ensinar pra você uma estratégia muito boa. Você abre a caixinha do sanduíche, apoia desse jeito aqui e do outro lado você joga a batata. Dessa forma eu fico com a mão livre, tanto pra poder comer as batatinhas, tanto pra comer o sanduíche. E o canudinho, ó, aqui no meio. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. 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 Tchau, tchau.